Pera, pera, já tô quase pronta, pera! Perdi! Acontece comigo, acontece com você, né? Quem nunca perdeu a tarraxa do brinco na hora que tá bem atrasada pra um compromisso? E o pior de tudo, sempre num tapete com uma trama bem alta. Hum... Mas a dica do dia de hoje traz um trucão pra ajudar a gente nessa missão. Procurar objetos pequenos em tapetes feufudos ou mesmo embaixo de imóveis é uma chateação. É um processo longo, complicado, que tira a nossa paciência. Mas a solução pode estar numa meia calça usada. Vista a meia calça no cano do seu aspirador. E coloque-o em uso. O objeto perdido vai ser encontrado, ó, num piscar de olhos. Um beijo! Música 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 Obrigado.